E aí, jovens! Aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um PokéPrice, o programa onde a gente discute o porquê uma carta do Pokémon TCG está tendo um preço um pouco mais alterado, vamos dizer assim. O programa de hoje é uma carta que está começando, ela está ficando em alto agora de acordo com seus resultados. Algumas pessoas talvez vão achar que ela está começando a entrar em queda, porque tivemos agora o maior torneio de Pokémon de todos os tempos, o Internacional da América do Norte, ali, tipo, dos Estados Unidos, praticamente é o novo Nacional dos Estados Unidos. E esse deck não fez top em nenhuma das categorias, nem na Junior, nem na Senior, nem na Master. Top quando eu falo, top 8, então não conseguiu ficar em 8 nos 8 primeiros. É uma carta que continua extremamente estável, estou falando do Metagross GX, é uma carta que quando saiu, eu vi muita gente passando por 15, 20 reais e tudo mais, e agora aí, segundo o próprio estabilizador aí da Liga, Pokémon é uma carta que está girando em torno de 25 a 35 reais. Eu acho que essa carta vai subir muito, por isso que eu já vou deixar aqui no PokéPrice, porque se for uma coisa que você quer guardar, está na hora de guardar. Vamos falar sobre a carta. O Metagross GX é um Pokémon metálico com 250 de vida, com a sua fraqueza a fogo, o que praticamente deixaria ele contra o Zac de Volcanion, levando um hit que eu não precisaria nem de usar a habilidade. Porém, o Volcanion não anda tão forte. Opa, tio Sam, o Volcanion fez top 8, o Metagross não. Sim, mas na maioria dos fields, você vai ver que o Volcanion passa um pouco mais despercebido, o Metagross tem um pouco mais de chance, até mesmo que o Volcanion foi eliminado pelo próprio Garbodor durante o top 8 do International. E o Metagross foi um deck que foi inventado e montado, justamente porque ele tem um setup muito favorável contra o Garbodor, que querendo ou não, é o melhor deck do formato. Esse sim venceu e com folga ali dentro do top 8 na categoria Masters e na sua forma mais consistente possível. O Metagross GX, ele tem uma habilidade no qual deixa ele energizar uma energia da pilha de descarte para o Pokémon ativo, sendo elas Metallica e Psique, que ele ainda abre essa duo aí, né? Ainda deixa você colocar a energia de dois tipos diferentes, o que é muito bom. Esse tipo de estratégia nunca foi ruim em toda a história do Pokémon TCG, tá bom? Isso de você energizar uma energia da pilha de descarte, colocar um Pokémon ativo, esse loop que você pode fazer, essa oportunidade de criar atacantes do zero, isso sempre foi muito bom. Um parceiro ideal para ele que veio na mesma coleção é o Vulpix Alola, que deixa você buscar dois Pokémons no seu deck e colocar na mão. O objetivo do deck do Metagross é muito claro, você precisa de ter vários Metagross em campo. É uma carta que se for jogar, você não vai jogar como Tete, você não vai jogar como uma linha de 1 em 1 Metagross, você vai jogar, hoje atualmente é 4, 3, 4, isso porque o deck ainda leva doce e raro. Então com certeza você vai jogar com uma quantidade muito alta de Metagross GX, para não correr risco de algum estar nos prizes e você estar podendo sempre jogar. A habilidade dele vai fazer com que você energize rapidamente, e o próprio atacante do Metagross GX ainda é ele. Então ele tem ali o seu ataque Giga Hammer, por duas energias metálicas e um incolor, causa 150 de dano, e você não pode usar o Giga Hammer no próximo turno. 250 de vida. Então é um pouco difícil de ser nocauteado isso, hein? No próximo turno a gente simplesmente paga esse custo de recuo, 3, que ele tem, bem pesado, um Pokémon pesado, como a maioria dos Pokémons metálicos. Mas com esses 3 de recuo, a gente mandou 3 energias para apelir de descarte. Quantos Metagross a gente tem em campo? O ideal desse deck é ter 3. Então você sobe o novo Metagross GX, se tomou algum dano no turno passado, provavelmente você não foi nocauteado, né? Porque você continuou com seus Metagross em campo, você vai usar uma poção máxima, que é um combo do deck. Então você pega ali e recupera todos os danos. Então tem a opção do Tapulele, de curar os danos dos seus outros Metagross. Então tipo, é uma carta muito consistente, que vai ficar em campo, você faz ela tendo a segurança que ela vai passar um tempo na mesa. Ela não vai ser nocauteada facilmente. Então você anula esse efeito do Giga Hammer de não poder usar no próximo turno. De qualquer forma, a gente tem ainda o apoiador Pokémon Ranger que vai ficar no formato, independente da rotação, no qual anula os efeitos nos Pokémons nossos. Então tipo, ele ficaria aí podendo usar o Giga Hammer no próximo turno da mesma forma. Algoritmo de GX, ele simplesmente pega 5 cartas do deck e coloca na mão. Lembra do GX do Decidueye? Era por uma energia de grama, você pega 3 energias da pilha de descarte e coloca na mão. 3. Ok, é um recurso que eu já usei, Tjussan, agora eu reutilizaria, então é tipo, ele foi dobrado ainda. O do Metagross não, é um recurso que eu vou usar só uma vez, mas são 5. E você pega do deck e coloca na mão. É uma pressão enorme pro seu oponente dar um N, fazer alguma coisa que movimente a sua mão. Então, na minha opinião, ele tem as 3 coisas boas. Esta carta, ela sofreu de um hype da época do Volcanion de olharem e falar esse negócio não vai jogar nunca, é pesado, é estágio 2, Metagross, tipo, na Soylua 2, ele foi eleito no GX ali, com certeza ele tava sempre entre os 3 piores GX, o Metagross. E agora não, agora ele tá bombante, porque Garbaldor reina. E Garbaldor, por uma energia psíquica, ele dá 20 de 0 vezes a quantidade de itens na sua pilha de descarte. Por conta do Vulpix, e por conta desse nuance dele de só precisar dos pokémons, ele só precisa mandar energia pra pilha de descarte, ele pode jogar bem com os supporters, ele segura bem sem ficar usando essa quantidade enorme de itens. Tá que o Giga Hammer dele é muito dependente da faixa pra fechar dano, pra gente conseguir aqueles 180 mais consistentes, mas ele é muito tranquilo, sabe, é uma carta muito tranquila, um deck muito tranquilo que não joga com itens, então ele sempre será uma boa resposta para Garbaldor. Garbaldor não está com o cara que vai parar de jogar nesse momento, o que vai deixar o Metagross como sempre uma boa resposta contra o Garbaldor. Nada do deck de Garbaldor está sendo rotacionado, é uma carta que só vai ganhar força com o passar do tempo. O preço do Metagross GX nesse momento é o preço de coleção fresca, eu acho. Eu acho que quando a gente começar a ter, se estiver ali trabalhando com só e lua 4, só e lua 5, e o Metagross tiver sendo uma resposta muito ativa ao formato, com certeza ele vai ter um preço mais elevado, não vai ficar nesse preço tão baixinho. Pra você que tem um Metagross, se você precisa de dinheiro, tudo bem, se livre dele, mas se você tem a oportunidade de guardar, eu estou aqui nesse vídeo falando que eu acho que é uma carta que, eu aposto que é uma carta que vai subir muito de preço. Se você quer bancar o investidor do Pokémon TCG, eu acho que é uma excelente oportunidade pra você com essa carta do Metagross GX, tá bom? Bom, Poké Price hoje não vai ser muito longo, é meio curto mesmo, era mais pra falar do Metagross, que é uma carta que eu acho que é aposta, ela já está começando a ter o seu preço dobrado, porque de 15 para 25, a gente, porque está trabalhando com um valor baixo, mas praticamente dobrou de preço, né? Tipo, ela começou muito baixa ali e tudo mais. Eu acho que Metagross GX é uma carta com potencial, por isso que ela merece passar aqui no Poké Price. Vale lembrar que ela sai em três versões na coleção, ela tem a sua versão regular, a versão Full Art e a versão Rainbow, todas elas fazem a mesma coisa e talvez isso deixe a carta aí com um pouco mais de facilidade, ela não vai vir promo, não vai vir em lata, ela só vem na coleção Guardians Rising, assim como Tapulele. É uma coleção que tende a ter o seu autoprint muito rápido por conta do Tapulele e a gente teve um reprint de coleção fechada da Pokémon Company somente uma vez, que foi com a Rory Skies por causa do Chimbing X. Não se sabe ainda se quando essa coleção se esgotar totalmente dos estoques, vai acabar ela se esgotando dos estoques por conta do Tapulele, vai acabar valorizando também o Metagross GX um pouquinho. Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado, se você é novato aqui no canal, se inscreva, não esquece de deixar o seu like e que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, eu fiz dos Brawlers pra encerrar. Tamo junto, até a próxima, valeu demais! Woo!